É pra que lado, hein? Vou por aqui porque dá pra ir pro outro lugar Tucho regulado Ai, caralho! Muito vento, mano Quase que derruba a nova, hein? Muito vento, velho Nossa senhora, mano Vento da porra dele agora Quase que derruba a nova, caralho Oi? Então, jogou pra mim aqui também, caralho Vento da porra Mesmo Susto da porra, né? Quando eu cheguei, aliás, jogou pra cá, pô Caralho Muito forte, cara da praia aí, pô Cadê os caras? Os caras foram no sinal, acho Sim, hein? Jogou mesmo, pô Opa aí, ó Os caralho Tá doido, velho Olha a foto, vento, né? Deu os caras, velho Nossa, mano É, vai devagar Nossa, mano O vento jogou a gente mesmo aqui, caralho Não vou acontecer isso não, velho Muito forte, velho Nossa Que frio, mano Tá no cotinho aqui? Agora eu tô lá atrás Vou botar na frente Pelo que eu vi, eu passei agora, né? Vou limpar aqui Tá embaçado O par da chuva Radazinho aqui O carro levanta a moto ali no grau, hein? O cara cai na hora, velho O cara cai na hora, velho